Seguinte gente, hoje eu tô aqui pra te mostrar 10 ideias de coisas que a gente pode tá fazendo aí no Minecraft 1.17 Utilizando o novo bloco Skulk, mano, exatamente esse Skulk Sensor aqui Que vai ser um bloco que você vai poder encontrar aí nas cavernas, nas Deep Caves, né, que ele detecta aí vibrações do seu mundo Eu vou tá mostrando aqui vários sistemas que você pode tá fazendo Esse aqui é um mapa do Mumble Jumbo, beleza, ele criou aqui todos esses sistemas Na verdade ele não criou esses sistemas, mas eu vi esse mod lá no canal do Mumble Jumbo Então eu vou tá deixando os créditos aí na descrição, mas eu vou deixar o crédito do criador original mesmo E é o seguinte, gente, isso aqui é um mod que adiciona o Minecraft 1.17 aqui Ou só o sensor, né, e eu vou tá mostrando esses sisteminhas aqui Então se você quer ver isso, já deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal, ativa as notificações pra eu ficar por dentro de todos os vídeos E bora lá então pra esses sistemas aqui, né mano Mas bom, pra quem ainda tá por fora, já saiu um vídeo aí, vários vídeos aí no canal sobre 1.17 Se você quiser tá conferindo, pode dar uma olhada aí no canal, clica aí no canal E dá uma descida aí que você vai encontrar vários vídeos e tem vídeo muito bom, tá bom? E eu mostro tudo, mas basicamente esse aqui é um bloco que ele é um sensor E ele ativa uma carga de redstone sempre que ele detecta um barulho ou uma vibração no ar Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma redstone, ó E deixa eu ver se ele detecta, ó, você viu que ele detectou essa redstone? Eu vou colocar aqui várias redstones E ele detecta a própria, ó, vou colocar aqui uma TNT Só que eu tenho que colocar ela assim, ó Aí, só que, putz, o pior é que Se eu, ó, vou colocar aqui, ó, e vou colocar a TNT aqui, ó Ele não detectou a TNT, mas se qualquer coisa fazer um barulho aqui Por exemplo, se eu colocar aqui uma vaca, ó, uma cal Colocar ela aqui, ela vai fazer um barulho Qualquer barulho e vai ativar a TNT lá por causa desse detector aqui, né mano Então, agora eu vou mostrar esses sistemas aqui pra vocês E a gente tem esse sisteminha aqui que é um sisteminha de, tipo Ele detecta quando o player chega no lugar e ele começa a detectar E começa a atirar flashes no jogador aqui, mano E ele não para de atirar flashes Ele só vai parar quando você morrer Porque, basicamente, sempre que você tá tomando dano Tá fazendo vibrações novas E tá ativando o sistema lá embaixo Então você vai ficar atirando E quando você morrer, ele vai parar de atirar E vai parar de fazer barulho, mano A gente também vai poder aqui em segundo lugar, né Acho que tem mais de 10 aqui Mas eu vou ver se eu mostro tudo pra vocês Mas a gente... Eu selecionei aqui uns melhorezinhos, né E a gente tem aqui em segundo lugar O fato de que os sinos agora podem ser detectados E você pode chegar aqui, ó E tocar o sino Ele vai mandar um sinal ali E vai chamar um vendedor aqui, por exemplo Você pode tá trocando com ele E depois você pode mandar ele de volta embora No caso, tem que esperar ele chegar na carga E ele vai embora Isso aqui é muito legal Você pode tá fazendo várias coisas interessantes aqui Utilizando esse bloco, né Aqui também tá dizendo que os baús normais Não são mais tão seguros como antes Porque, ó Aqui tem um baú que ele é de armadilha A gente abre ele e não acontece nada agora, tá E um baúzinho normal Mas acho que vocês pegaram a ideia, né É só a gente abrir aqui o baúzinho Que ele vai começar, ó A tirar poções de veneno em você E isso aqui vai acabar matando, né O seu jogador aí No caso aqui, acabou as poções Mas vocês entenderam o sistema Dá pra fazer traps Utilizando o baú normal E não o baú de armadilha Em quarto lugar A gente tem aqui um sistema de detecção de itens Por exemplo Eu posso tá aqui, ó Pick up item detection O item faz barulho E os itens são pequenos Então vocês podem fazer sistemas Em lugares muito pequenos, por exemplo Eu posso pegar aqui um andesito E fazer um esconderijo Que só detecta se eu jogar um item Dentro daquele bloquinho ali, ó E pegar ele Ele faz um barulho E ativa um buraco aqui, né Pra gente tá fazendo Qualquer outro lugar que você colocar o item Se eu colocar o item aqui embaixo E tentar pegar Não vai fazer barulho Se eu colocar ali Provavelmente vai fazer barulho, né Ó, aqui eu acho que vai funcionar Só que tem que tá certinho Então é um esconderijo muito bom Não tem como encontrar Ó Então esse aqui é muito interessante E dá pra fazer muita coisa Muito legal com isso aqui, mano E já vamos direto aqui pra quinta Quinto lugar aqui também Que é sistemas de iluminação automática, né Que você entra no lugar Ele ativa Só que esse aqui ele é um pouco ruim Porque, tipo assim Você tem que ficar andando Pra ele detectar Se você ficar parado Num tempo na sala Pode acabar escurecendo aqui, ó E a gente pode tá sofrendo Com o nascimento de mobs Mas tem outro sistema também Que utiliza aqui Basicamente a mesma proposta Mas você pode trocar de sala E ele continua ativo Porque ele tem um sistema Que aquele bloco de Skook O sensor Skook Ele detecta você A muitos blocos de distância Então, tipo Tem um monte lá embaixo E eles me detectam aqui Se eu ir pra essa outra sala Vai ativar aqui, ó E ele é silencioso E desativa lá também E eu posso ficar o tempo que eu quiser E também ele não detecta o gatinho Porque ele só detecta O jogador andando A 63, eu acho Blocos de distância, né Ó Ativou aqui Ativou ali Isso aqui é muito, muito interessante, mano A gente também vai poder fazer passagens Com detecção de fogo de artifício Utilizando aqui o fogo de artifício, né A gente pode fazer aqui, ó Passar voando por um lugar E ele vai detectar Quando você utilizar o fogo, né Deixa eu descer aqui Ó, deixa eu passar aqui E... Ele abre uma portinha aqui Só que no caso Abriu só um lado E eu não... Eu acabei batendo na parede Mas vocês entenderam, né Olha só Vou fazer de novo aqui, ó Vou cair Passar de fogo de artifício aqui E ele abre o sisteminha pra gente Isso aqui é muito interessante Porque tem aqui na frente Uma sequência desses bloquinhos aqui Que eles detectam E abrem a porta Lá da frente, mano Isso aqui é muito interessante Sério, gente Eu queria muito, muito, muito Sugestões de coisas que vocês acham Que dá pra fazer aqui Que eu posso estar tentando fazer Criar sistemas E mostrar pra vocês aqui Então... Gente Sério Comenta aí embaixo E bora lá Pro nosso sétimo Sétimo construção, né Em sétimo lugar A gente tem algo Que a gente sempre quis No Minecraft Só que somente agora A gente pode fazer no survival, né Que assim Antes a gente podia fazer com comandos Que era detector O sensor de player Quando aproximava Agora a gente pode fazer também Sem comandos, né Que basicamente aqui embaixo Fica um detector Skook Embaixo de uma porta normal E quando você pisa Quando você anda aqui Ele detecta E abre a porta pra você E fecha Isso aqui é muito legal Dá pra fazer assim também, ó Só que daí você vai ter que ter Uma área um pouquinho mais Espaçosa Espaçosa não No caso aqui é mais compacto Só que sua cabeça Vai ter que ficar batendo no teto Então fica meio estranho Porém, olha só Quando tem o Skook aqui Tem uma redstone E um bloco E acabou Pisou Ele detectou E abriu a porta pra você, mano Isso aqui é muito, muito, muito legal A gente também vai estar podendo fazer Aqui, ó, mano Esses sisteminhas aqui De pista de dança Como se fosse pista de dança, né E olha que da hora Que fica Deixa eu aumentar aqui O meu A minha visão E olha só que legal, mano Ele tem um sisteminha aqui Que fica girandinho Parece Isso aqui é muito, muito interessante Ele manda várias carguinhas Olha só, mano Caraca, gente Isso aqui é muito divertido, mano Outra coisa que eu achei Muito interessante também, gente É que a gente vai estar podendo fazer Novos sistemas De ale... 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 Novos sistemas De aleotare... Novos sistemas De aleotare... Oh, meu Deus Novos sistemas De... Ale... Ai... A gente vai estar podendo fazer Novos sistemas De aleatoriedade, né Que a gente vai poder Por exemplo O miau do gato O miado do gato Ele é aleatório Pode estar, tipo A cada... Não tem um tempo específico A cada, sei lá Dez segundos Depois dois segundos Depois cinco segundos É aleatório É totalmente aleatório Então, tipo Você vai poder detectar Aqui, ó O gato Quando ele fazer o miau Ele faz o miau E aí atira aqui E pode estar explodindo aqui As TNTzinhas, né Então vai poder fazer Novos sistemas De aleatoriedade, né Também tem isso aqui Que eu não sei muito bem O que que é É... Basicamente Tá escrito que é engraçado, né Que vai ser um negócio Que vai criar um... Um sistema Meio estranho, ó Tipo Aleatoriedade também, ó Fica bem aleatório aqui Tudo E fica muito legal De ver, né, mano Ah, ele fica pra sempre Assim agora, ó Ele fica se detectando Um ao outro E, cara Parece Tetris Alguma coisa assim É muito, muito, muito legal, mano E agora eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó O sisteminha aqui De detecção De distância, ó Vocês estão vendo Deixa eu aumentar o FOV aqui, ó Ó, 65 blocos Player Detection Ele detecta o player Quando passa 65 blocos Então quando eu subir aqui Ele vai ativar aquela lâmpada Quando eu sair Ele desativa, mano Então olha que interessante Isso aqui É muito, muito preciso E não tem... Não faz o... O símbolozinho Ele não joga sinalzinho Ele só faz o sinal invisível Isso aqui é muito, muito legal, mano Outra coisa que ele fez também aqui É um sisteminha Aleator... De aleatoriedade, não Um sistema que quando você vai encantar o item Ele dropa aqui automaticamente O lápis lazulho pra você, né Aqui ele não tá detectando Porque a gente tá No caso, quando... Ó, vamos ver como é que funciona isso aqui Basicamente eu acho que Quando eu encantar algum item Ele vai detectar, né É porque é lã, é lã Ele bloqueia a carga Pelo que eu sei Mas deixa eu tentar encantar um item aqui, ó Eu vou colocar aqui pra encantar Ó, ele detectou E jogou mais 3 lápis lazulho aqui Então é exatamente isso aqui mesmo Que eu pensei A gente encanta E ele vai detectar o barulho E vai dropar mais 3 lápis lazulho Isso aqui é muito, muito legal Vai facilitar muito o sistema aqui, né E mano, sério Muito, muito divertido, véi E bom, por último Mas não menos importante A gente vai poder fazer traps Totalmente impossíveis De serem detectadas Que é isso aqui, ó Mano Você vai andando E ele vai te derrubar Traiçoeiramente Isso aqui é muito legal, mano Porque não tem mais nada Não vai ter gancho de armadilha Não vai ter detector Vai ter um sensor Embaixo da terra Que ninguém vai ver Então vai dar pra fazer essas traps Muito facilmente Pra trollar seus amigos Se você quiser Eu faço um vídeo 5 traps aí Pra trollar seus amigos Com os novos blocos Comenta aí embaixo Que eu posso estar trazendo Mas por hoje é só, né, gente Muito obrigado por assistir até aqui Eu mostrei aqui mais de 10 coisas Que podem ser feitas Mas é isso, mano Muito obrigado por assistir até aqui Deixa um like aí no vídeo Se inscreve no canal Ative as notificações Me segue lá no Instagram E é isso Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau